Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, estamos aqui com o alfa fechado do multiverso, o novo jogo de luta, né, da Warner, né, que tem os personagens, você pode ver aqui nessa tela que a gente tem o Homem-Aranha, Batman, o Salsicha, Super-Homem, Jake, Finn, Mulher Bravilha, o Steve, o Steve Universe, Tom, Tom, Jerry, a Arya, né, e tal, e eles mandaram esse alfa fechado, fechado pra mim, já tá liberado, então eu tô trazendo hoje pra vocês verem aqui, tá bom? Obrigado aí, Warner, por ter me enviado antes, pra gente poder fazer aquela brincadeira aqui, entrar no multiverso, e vamos ver a brincadeira que vai ter aqui, multiversos, né, é o nome, Batman contra Salsicha, tô jogando no Playstation 5, tá, galera, foi o código que eles me mandaram, e vamos dar uma olhadinha aqui, bom, vamos lá, desbloquei o personagem, Mulher Maravilha, pô, tem que fazer o tutorial pra desbloquear a Mulher Maravilha, é isso? Tá bom, vamos lá, aí, tem mísera, ok, iniciava, pra ele fazer o fundamento de combate, começar por movimentos e tal, certo, ó, anda pra cá, anda pra lá, cima, e baixa, boa, salto, tem o double jump, né, ele anda bem rápido, Salsicha, chegue, ah, é igualzinho o Smash, né, que você pode dar esse esquiva e tal, mas tudo bem, desvio neutro, você pode fazer parado também, mas não é na animação, né, desvio aéreo, ok, É um dashzinho, né, malheira esse dash, na verdade Ataque sua base e sua ferramenta de luto, ok, ó, ataque neutro Ah, o parado, ele dá um socão mais forte, segura, vai mais? Vai Tá, cara, muito similar ao Smash, né, vamos falar a verdade Deu o Horyugen Dá um pisadão, olha o bagulho da Acme lá atrás Tem especiais, especial com triângulo Ah, o neutro dele é o quê? Ah, o neutro dele é o Super Saiyan, moleque Esse é o Super Saiyan normal, né, tinha que ter o... Tudo bem Ele pega o sanduíche? Beleza Ataque seus movimentos aéreos Ataque neutro Tá Pra baixo, né E... Beleza Ah, tem os especiais, né Dá pra dar... Cara, as animações tão muito maneiras, hein Ok Põe os oponentes pra fora da tela, sim Derrubando Mulher Maravilha Só dá o botadão, né Caraca, até o jeito que morre é igual do Smash Beleza Repita a combo de ataque pra executar a série única Ah Ah, tem que botar pra frente ou pra trás E o soco aí ele vai batendo Entendi Parado ele no... Ataque carregado, carrega ataque poderoso e tal Beleza Beleza Esse anel só se pode ser carregado É o que eu falo aqui, né Pra ficar enfurecido E o especial enfurecido Maneiro Pegam o sanduíche Ah, pode ser a minha arremassada Ah, tá Mas tem que jogar o sanduíche Entendi Levando que eu trabalho a equipe O especial descendente da Mulher Maravilha Pode proteger aliados próximos Ah, faz um escudo Legal Ah, legal A Mulher Maravilha parece maneira Ah, se puxa o amigo Tá É, tô mostrando a variação, né Dá pra salvar quando o cara vai cair É, não sei se na hora do fight isso é... Muito bom ou não Ah, que você pode ficar amarrado e ir lá tentar lutar Peraí a Mulher Maravilha Pô, matei Mas cadê ela? Bloquear ela de vir aqui Acho que só ficando aqui eu consigo dar o cacete nela Ué Beleza, vambora Eu quero ir pra porrada agora Dá licença Desceu plataformas finas, ok Ah, cara Igualzinho o Smash É assim Se for divertido que o Smash tá valendo Dois saltos Dois de via aéreo Uma, dois saltos Aô, o Sr. Mizzix Que legal O Sr. Mizzix Olhe pra mim Pô, então O Rick e Morty já tá nesse Tem que ter, né Pelo amor de Deus Tem até no Fortnite Não vai ter aqui Ah, ele se agarra na parede também, viu Beleza Combate Com a Mulher Maravilha Tome Calma aí, calma aí Beleza Controles Recomendado Vou mexer agora, não Ó, o laboratório Jogo personalizado Autorial avançado Tem passo de batalha Claro que vai ter passo de batalha, né Coleção Só que tem que completar as missões iniciais Pra desbloquear personagens Bom, já desbloqueei a Mulher Maravilha aqui Eu quero jogar Laboratório O que é o laboratório? Ah, é o trem Pô, esse Ah, esse aqui Amarelo Tá os pesadinhos Ah, esse aqui é só um Pra treinar, né Ah, tá Ele tá bloqueado ainda Então realmente tem que liberar as coisas que tem Tem um monte que não está liberado Bom, vamos Vamos jogar O super-homem tá liberado também Ele tá bloqueado Quer dizer, vamos ajudar A Mulher Maravilha Por enquanto só tem isso Ih, rapaz Ele botou um monte de vantagem Não tem nenhuma Também não tem o nível Ele tem várias coisas Não tem nada Vamos lá Pô, ele vai ter um invulnerável ali Os poderes da Mulher Maravilha Tem um negócio de defesa aqui Que eu tô usando O bolo faz o que? Eu não Ah, o bolo é esquiva Tá A frente dela é triângulo Ah, dá uma escudada Ele tacou a porra do 1 É, o combo é muito simples, né Pô, maneiro esse golpe Que ela mandou Pra cima, né Com É, ela dá uma escudada Pra frente, pra cima Pro lado, ó Mas o hitbox é meio ruim Ah, tem um cooldown Esse da defesa Porque eu, pelo visto Fico vulnerável por um tempo Pô, mas essas animações Tão bem maneiras Eu gostei da Diana Ah, não Ah, não Isso Vambora, ô Shaggy Cai Tome Cara Parece bem divertido, hein De falar Morre, demônio Tome Caraca aí Divertido, hein Eu tô Tá ruim pra mim aqui Mas eu tô achando Achei bem maneiro O importante é A gente se divertir, né Galera Essa escudada é boa Tomei um Tá ruim pra mim Coé, coé, coé Coé, coé, coé Salsicha Eu não entendi ainda Como usar esse Usar o laço direito Ah, tem que ser parado na mira Eita, cacete Me arrebentou Me arrebentou Caraca, divertido, hein Divertido Eu tô achando que tá tendo os problemas de De Conexão online aqui É o alfa, né Vamos ver Não, não, não Eu quero Trocar o boneco Toast, viu Maneiro Ó, vamos É Eu acho que dois tá bom Só pra gente testar Selecione mapas Vamos lá Vamos jogar na bate Bate caverna Pira Eu quero bate caverna Não Tudo bem Vamos lá Ah, que boneco tá liberado aqui Que eu posso usar Pô, tem o Finn, né O Jake também Em teoria é bolado Ah, Velma O Finn é assassino, irmão E o Tais Vamos jogar com o Finn, vai Conta o salsicha de novo Vambora Ah, eu consigo botar Coisas aqui Terá vantagens Mas não tenho Vantagem nenhuma É, eu não tenho pra Bom, vambora Pô, quero ver dublado em português Isso, hein Com a dublagem em português De todos esses personagens Sensacional Tem que ter a dublagem deles Do jeito que Que é, né Não tenho vantagem nenhuma Vamos lá Ó o Finn aí Tá caindo umas moedas ali? Entendi bem porquê Deixa eu ver quais são os especiais do Jake Ele dá uma mãozada Peraí Ah, embaixo é de carregar O que ele carrega ali? Ah, eu posso Ah, eu fico batendo E depois eu pego os itens Eu preciso pegar o dinheiro Só que eu não peguei dinheiro Só que eu não peguei dinheiro nenhum ainda Porque eu Ah lá Ah, interessante E aí Isso aqui faz o quê? Pô, mas as armas A arma do filme Muito boa Tô sentindo Tá, deixa eu Peraí Ó Aumentei minha velocidade Beleza Beleza Calma aí Pô, maneiro O que o cenário vai mudando, né Calma aí Tô com as caras parado agora Eita Não, não Ui Sobe aí, oh Jake Isso Não, Finn Não, Jake não Jake é o cachorro Agora Aumentei a velocidade Mais ainda Eu tô com dificuldade De escolher o outro Porque o O Toast O Toast O Shaggy O Salsicha Foi, boa Toma na cara Eita Não, não Cara, gostei do fim Aí, achei um boneco maneiro Nossa Ah, tomei Beleza Aí, bem divertido, hein Gostei Tomara que esse jogo vingue sim Galera curta Porque é jogo de luta Tão difícil hoje em dia, né Cara Virou muito de início Jogo de luta Infelizmente Antigamente era o troço Mais popular Que tinha jogo de luta Aí, eu aumentei Eita Aumentei a armadura Pô, esse sanduíche Ah, não Pude nem mais pular Pô, me desceu o cacete O salsicha Mas tudo bem Galera, muito divertido As animações bem feitas Bem maneiro Tem que se aprofundar um pouco Pra entender melhor E como é que vai ser, né O... A progressão desse jogo Se não vai ser muito caçar níquel E tal Legal, cara Curti Então obrigado, Warner Ter me mandado O acesso da espada Até a próxima galera Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti